. . . . . . . Eu vou gravar no meu cunho, não vai! Vai começar o punk rock agora! Dá uma caca terceira aí, cara! Punk rock é a cria, é justiçao! É certo, é cerveja! Vou lá buscar mais tempo! Quando essa luz não cai mais, vai! Mas não vai passar! Não quero o sangue ruso! Passa o sangue ruso! Não vou gravar de medo! Que iria muito mais! Não se sentar, não sai, não sai, não sai! Que iria muito mais! Eu não vou gravar de medo! Não vai ser dezovem! Não vai ser dezovem! Não vai ser dezovem! Quando essa luz está de medo! Não vai ser de medo! Que iria muito mais! Não vai ter medo! Tinha o que me encerre, que tudo tem que ser? O que eu já te peço? Se eu conseguir, vou realmente mais Eu vou ficar na seguinte, eu vou se botar Eu quero ser você, dedo! Coloque, dedo para a profunda Eu quero ser você, dedo! Não te dou as mulheres, mas eu só o que vou ser, dedo! O que é isso? O que é isso?